Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou coordenadora pedagógica do Mundo Enem e hoje nós estamos mais uma vez com o papo de coordenação e hoje eu trago essa fofa, uma querida nossa, aluna da turma de 2020, Sofia Picotti. Sofia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por vir fazer o papo de coordenação comigo e eu queria saber como que anda aí essa emoção de vestibulando? Me conta. Então, agora por causa da pandemia, né, tá tudo mais emocionante por causa do que tudo tá acontecendo. Eu fui aluna, como ela já falou, em 2020, eu entrei em março, um ano avançado, né. Presentei, acho que uns três vestibulares, eu presentei o Enem, aí eu tenho mais vestibular pra fazer porque todos foram adiados, acho que eles foram adiados por dia. Recentemente eu passei na Federal do Paraná, né, a pedagógica, eu passei em dia com a boa economia, as pessoas falaram com os bebês, mas é muita coisa. E aí eu tô esperando agora, né, as aulas começam em junho, e eu tô ansiosa, mas tô falando triste, né, porque hoje é AD, mas é que melhorar o que eu sei. Legal, bom, vamos entender toda essa conversa de hoje, né, então assim, a Sofia foi aprovada na Federal do Paraná, em agronomia, era o curso que ela queria, então assim, eu queria saber, ou a Sofia, vou contar pro pessoal lá do outro lado, né, aquele aluno que tava em casa, que fica assim, ai, mas eu tô tão mal na escola, mas eu não sei nada, eu sou péssima em exatas, conta pra gente, conta pro nosso aluno que tava em casa, como que era a Sofia na escola? Olá, lá no ensino médio, como que era? Como era a sua Sofia? Olha, não tenho medo, porque no meu ensino médio era péssima em exatas, tipo assim, uma conta, eu fugia, tinha vez que eu queria faltar na escola pra não fazer uma prova de matemática, eu odiava a matemática. E aí eu falo pensando, mas como que eu tô passando na faculdade de engenharia, sendo que eu sou ruim em matemática? Você fala assim, é recente que eu ajudo isso várias vezes, e aí eu falo, eu entrei no cursinho e, hoje, antes, eu era totalmente de humanas, assim, E hoje eu considero uma pessoa mais na parte psicológica, e, tá? Graças às profissões daqui, que me disseram gostar de matemática bastante. Mas no ensino médio eu era bem duro, bem poiseio em matemática, assim, não gostava, um diabo típico, Inclusive eu encontrei com o Renan, falei pra ele que, graças a ele, eu gosto de química hoje, então, o diabo típico é um diabo típico. E o meu curso, né, a agronomia, tem muito, é, questão da física, da tecnologia, da matemática, mas, é, se eu não me dá também, isso, né, eu era bem ruim. Quando eu entrei no cursinho, isso mudou, praticamente. Legal. E assim, Sofia, você tava no terceiro, com as dificuldades do terceiro, aquelas incertezas que acontecem no terceiro ano, porque chega no terceiro ano, todo mundo tá aí, sem saber o que fazer, e agora começa a me preparar aí, durante o terceiro, após o terceiro, vai acumular muita coisa, não vai acumular muita coisa. Quando foi que deu um clique na Sofia, tipo, eu preciso fazer cursinho, né, Então, você tava lá, fazendo o terceiro. Quando foi que a Sofia percebeu a necessidade de fazer um cursinho preparatório? Então, eu queria revisar as matérias e algumas coisas que a gente perde no ensino médio, fiquei querendo, não, a gente nunca vai pegar tudo no ensino médio, né, a gente nunca vai aprender tudo, assim, algumas coisas a gente deixar passar batido. Eu queria muito revisar as coisas que eu aprendi ao longo da minha escola, né, tanto no ensino fundamental, tanto no ensino médio, e aí ficou, eu falei, não, eu quero fazer cursinho, e aí a gente veio me pegar. Você fez o ensino fundamental e médio onde, Sofia? O ensino fundamental eu fiz, tem uma parte no inovação, tem uma parte no meta, e o ensino médio também no meta. Um beijo pro colégio meta, parabéns professores, a conquista da Sofia também tem um gostinho aí de meta, viu? Eu queria parabenizar todos vocês que contribuíram pra essa aprovação. Sofia, e aí então, vamos fazer um cursinho, né? E aquele medinho, aquele frio na barriga, e agora, o que que te oferece escolher o mundo além? Tanto alguma referência, muitas pessoas falavam, também, pra mim, também, que muita informação do cursinho não doa, são tão precisadas ali, muita aprovação, e aí minha mãe gostou do cursinho, a gente veio conhecer, né, na época tava muito prevencial, e aí eu descobri também o preço acessível, eu gostei muito das apostilas, eu não sei como estão as apostilas agora. São as mesmas. Mas, nossa, era muito legal, uma apostila grossona assim, e acho que preço acessível, é a qualidade, eu gostei bastante. Venham pra cá. É isso aí, pessoal. Bom, e a Sofia, ela é da turma de 2020, e eu, em outros papos de coordenação, eu já falei isso. A turma de 2020 foi uma turma que começou presencial, e aí deu 15 dias de aula, começou a pandemia. Então, eles tiveram esse gostinho de estar, né, com a gente aqui, conhecendo os professores pessoalmente, tendo aula dentro da sala de aula. De repente, dia 16 de março, fecha tudo, para tudo. Qual é o sentimento que a Sofia viveu nessa hora? E aí, ela caiu muito, muito triste, porque quando eu comecei aqui no cursinho, eu parecia que eu conhecia outros professores, porque a gente tinha um contato muito grande, né, no intervalo, a gente ia lá, comia tudo, muito junto. E essa mudança drástica, né, da aula profissional para a aula, era mesmo, foi muito, muito grande. Mas, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando, mas foi bem, bem complicado no começo. Eu acho que deve ter pessoas que começaram a falar, com a gente, com a gente falta de educação, com os professores. Mas a gente foi se adaptando, e espero que um dia o pessoal que esteja aqui no cursinho possa ter aula presencial, pra sentir um gostinho desse momento, assim, né, mais junto com os professores, porque era muito, muito, muito bom. É, é verdade. O convívio dentro do cursinho, a gente zela muito por isso, né. Então, assim, a gente zela muito pelo cuidado com os alunos, né. Então, esse olho no olho e querer saber qual é a dor do aluno, pra gente, é muito interessante. Bom, entrou no virtual, entrou pela internet. E aí, vocês, como que foi essa, essa demanda? Vocês ficaram, tiveram aula, não tiveram? Como que foi o pós-virtual, assim, entrou na pandemia? Então, enquanto a maioria dos cursinhos que eu conheço, os meus amigos faziam, demoraram pelo menos uns dois, três meses pra voltar aí as aulas, o cursinho continuou, né. A gente parou em um dia presencial e voltou no outro dia o EAD já. E os outros cursinhos, pelo que eu sei, né, pelo que vocês nos contam, eram aulas grafadas. E todas as aulas que a gente teve aqui no cursinho foram ao vivo. Todas, todas, não tem nenhuma gravada. Então, assim, isso foi muito bom, né, porque você tem contato com o professor, que você pode perguntar pra ele, ah, você não reconheceu isso aí, sei lá, isso mesmo. Eu acho que, enfim, em relação a uma aula gravada, você não tem esse contato, né. Você não pode perguntar pra ele, ah, o que você tem. Então, assim, foi bem, não sei assim, é notável, né, porque eles sempre estiveram aqui com a gente, né. Acabou a aula presencial, e aí, depois, já voltou, né, mesmo, né. A gente não fosse uma aula nenhum dia, né. Então, foi, 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 foi. É, a Sofia, ela é uma aluna bem participativa das aulas, né, então, assim, nós não tivemos muito problema com a Sofia. É, uma aluna, engraçado se chamaram de Sofia, né, porque Sofia picote e todo mundo chama ela de picote. É, uma aluna bem, ela, ela buscou, né, Sofia, ela buscou essa conquista. Ahn, fez simulado. Fala um pouquinho, Sofia, como é a experiência, o que que o simulado te ajudou? Como é a experiência de você fazer esse simulado? Como é a experiência de você, ahn, tá ali sentada mesmo, né, no virtual, vendo o tempo? Como que isso acontece pra vocês? Então, o que eu sempre falo é que, basta você pegar essa conquista igual pra gente estudar, você precisa treinar, né, e o simulado, ele vem pra isso, ele vem pra te desafiar, pra ver se você realmente está lá pra fazer o simular. Então, é um mundo que a gente tinha passando esse simulado, tipo, doente, 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 doente. Você precisa treinar, você precisa do simulado. Então, assim, a minha rotina, ela fica bastante difícil. Às vezes eu pegava o simulado da internet, juntava pro simulado do cursinho. Então, assim, é questão de treino, né, então foi muito bom pra mim. Porque, eu acho que de tanto a gente treinar, tanta questão, tanto texto, quando você chega no ENEM, porque todo mundo sabe que o ENEM são aquelas questões que parecem uma bíblia, né. Então, a questão do simulado, quando você treina, quando você está ali lendo, quando você chega no vestibular, é, nossa, é bem melhor, porque você já treinou, né. Então, faça o simulado, eu sei que é, eu sei que é complicado, eu sei que às vezes dá vontade de dormir, mas faça o simulado, né, porque não adianta só você ler a vestibular, abrir o livro ali, você precisa treinar o que você aprendeu. E aí, vai, você vai aprendendo, quando chegar no vestibular, vai tirar um 10, vai ser aprovado. Falando em rotina, é, eu queria saber como foi a rotina da Sofia durante esse ano. Então, assim, já teve que se adaptar, né, a essa questão do seu online, como era a rotina da Sofia de estudos diários. Pensou em desistir? Pensou em continuar? O que te motivou a continuar? Daqui a pouquinho, no próximo blog, a Sofia vem respondendo todas essas perguntas, talvez para você aí do outro lado, que está todo cheio de dúvidas. Quem sabe, é, a motivação dela é o que você precisa para vir fazer um simulado com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Olá, seja bem-vindo ao Mundo Enem na TV, uma programação diária que vai levar conhecimento dos mais diversos para dentro da sua casa. Agora, todos os dias de segunda a sexta. Vamos ver como que isso vai funcionar? O Mundo Enem na TV é uma iniciativa da TV Sol e do Mundo Enem Prevestibular, para levar conteúdo de qualidade de segunda a sexta, sempre após as 13 horas, com reprise às 20 horas. Durante esse período de programação, você terá acesso aos mais diversos conteúdos e também a entrevistas inéditas, com alunos que conseguiram resultados fantásticos estudando com a gente. Então, não perde. E dá uma olhada, então, nas matérias que você vai aprender durante a semana. Isso mesmo. Todos os conteúdos que caem no Enem, com certeza, né? Matemática, gramática, história, geografia, química, física, biologia, redação. Então, todos esses conteúdos você terá acesso aqui na TV Sol, durante toda a programação. E olha, não é só isso não. Dá uma olhada no jogo que a gente está preparando para você. Todo o conteúdo que você vai aprender durante a semana será concentrado em alguns jogos, onde você poderá participar ao vivo com outros participantes podendo descobrir se você está mandando bem ou não. Acesse agora mesmo o site, faça sua inscrição e veja como participar. A gente se vê na sala de aula. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho. Óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com barra Ótica Carvalho ponto oficial. De volta com o Papo de Coordenação hoje com a Sofia Picotti. Sofia foi nossa aluna em 2020 e passou em Agronomia na Federal do Paraná. E hoje está aqui, batendo um papo comigo, contando como foi desafiador o ano de 2020. E para terminar o primeiro bloco, eu perguntei para ela como era a sua rotina, né Sofia? Então, como que foi assim? Quais foram os motivos que te motivaram a ficar? E aonde você pensou em desistir? Tipo, ai aqui não vai dar mais. Como que foi isso? Olha, eu lembro que ano passado eu tinha isso na minha cabeça, né? Que se eu não passasse, o que eu ia fazer? Ai, eu estou com medo de não passar. Eu lembro que na época, esse medo foi tão grande que eu pensei em desistir no cursinho, eu pensei em desistir na faculdade e fazer curso de comissária de bordo. Eu lembro disso até hoje, mas comissária de bordo não era algo que eu queria para mim, tudo mais que eu amo viajar, mas não é algo que eu gosto, né? Eu sempre gostei da economia, sempre gostei desse contato com o campo. Então, acho que mais ou menos na metade do ano foi quando eu falei, não, se eu não desisti, se eu fazer curso de comissária de bordo mais rápido, mas não tem aquele gostinho da caminhada, do desafio, né? Da gente tentar, ficar estudando, conseguir. Quando você é de bordo, você faz um curso, passa lá na prova, mas não, a atenção da faculdade, né? Estou no caminho, você tem que estudar, você tem que fazer um ponto de prova para você chegar no seu objetivo. Então, acho que mais ou menos na metade do ano passado foi quando eu falei, não, se eu desisti. Daí foi quando os meus pais entraram, eles falaram, não, se você quer agronomia, se você quer trabalhar com isso, se você quer trabalhar no campo, com os animais, com a agricultura, meu, continua, né? E se você não passar, tem mais chance. Porque, meu, se não passar, tá tudo bem, tem mais chances por aí, o mundo não vai acabar. Enfim, não desistam, não desistam, não façam que nem eu, porque eu tava ali com o pezinho no meu curso de competição de bordo, mas eu não fui. Continuei, tô aqui, passei, isso também vai passar. E como era a sua rotina, Sofia? Portava, assistia a aula, como que era? Então, ano passado, eu fiz terceiro ensino médio junto, né? Então, era cursinho, ensino médio e curso de inglês. Então, assim, a minha rotina era... Nossa, tinha uma hora que eu não conseguia dormir. A Erika, vocês puxavam a parede e falavam, Sofia, você tá louca? O que você vai estar fazendo na sua vida, se eu não tenho vida social? Porque, realmente, chegou uma época que eu não tinha tempo pra quase nada. Porque era inglês, era cursinho e ensino médio. Então, assim, eu fazia aula da escola de manhã, né? Eu aprendava sete horas e tinha aula até meio-dia. Então, assim, já era bem pancada, né? A tarde, até a metade do ano, eu fiz curso de inglês. Então, eu tinha a tarde inteira aula de inglês. Então, não tinha descanso e, à noite, eu tinha o cursinho. Era das sete, acho que, se não me engano, era das sete às onze, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Então, assim, era... Meu dia era recheado, né? Não tinha tempo pra lá. Não tinha tempo pra comer, pra respirar. E a Erika, não, Sofia, porque ela... Gente, essa cara de ano, mas tem ela... Mas, gente, ela parece uma mãe, juro. Ela abria, tá ali, puxando sua orelha. E ela falava, Sofia, onde você vai parar? Você tem que parar um pouco. E aí, foi quando eu desisti do curso de inglês e fiquei só com o ensino médio e com o cursinho. Então, eu acordava sete horas, né? Tinha aula até meio-dia e vinte, meio-dia e meia, mais ou menos. E a tarde eu estudava. Eu começava umas duas horas e terminava umas cinco, mais ou menos, estudando coisas do cursinho. Depois eu tirava um tempo pra descansar, via alguma série, que era o que a Erika tinha falado pra mim, né? Deu um tempo, assim, pra gente. Porque é cansativo, né? Então, eu assistia uma série de um filme, passeava com o cachorro, ficava com a minha família. E aí, a noite eu tinha cursinho. Então, era praticamente isso. E no fim de semana, a gente tinha um simulado, né? Mas, assim, eu passava o sábado inteiro fazendo simulado. A gente fazia simulado e tinha um tempo pra mim. Porque eu acho que todo mundo precisa disso, né? Precisa considerar o brasileiro. Essa questão do pré-vestibular, né? Ele causa para o jovem uma ansiedade muito grande, né? Então, nós temos, assim, relatos de muitos jovens que, quando ingressam nesse mundo, né? O universitário, nesse universo universitário, acabam se envolvendo na ansiedade, síndrome do pânico. Então, essa questão do lazer, pra você que tá aí pensando, será que eu faço, será que não faço? Essa questão do lazer, ela é muito importante, né? Então, assim, tirar o tempo pra você fazer alguma coisa que te dá prazer, seja um passeio, uma luta, um esporte, uma caminhada, ou dormir, né? Seja o que te faz bem, é muito interessante. Até mesmo pro processo pedagógico de assimilação. Porque quando você vive muito nessa pilha, né? De querer absorver tudo, querer estudar tudo, chega um momento que você começa a ter bloqueios. E você não consegue mais ter essa absorção legal. Então, quando eu pego assim, eles muito a fundo, eu trago mesmo. Não, tem que dar uma parada. E muitas vezes eu preciso até fazer intervenção da família, né? A família é muito importante nesse processo. O aluno que tá no pré-vestibular, o aluno que tá fazendo o cursinho, ele precisa muito desse apoio da família, até pra ajudar a gente. Porque a família consegue pedir melhor o aluno lá em casa. Então, às vezes eu preciso da intervenção dos pais pra esses momentos de lazer. Conta pra gente como que foi aí o apoio da família nesse momento complicado. Então, eu sempre tive muito apoio do pai e da minha mãe. Meu pai sempre quis que eu seguisse mesmo essa área. Porque meu pai é todo da roça assim. Então, ele sempre quis que eu seguisse essa profissão. Eu tive muito apoio da minha mãe também. Foi a ideia dela de eu vir pro cursinho. Ela que me apoiou bastante pra eu vir pra cá. Então assim, como a Erika falou, o apoio da família é essencial. Eu acho que quando a gente não tem o apoio da família, eu acho que falta algo na gente. Uma parte da gente não tá ali. Então, a gente precisa desse apoio porque é importante. A gente precisa estar na caminhada com eles. Mas eu ainda bem tive apoio dos meus pais, tive apoio da minha família. E quando eu passei, nossa, foi uma alegria lá em casa. Porque não é só um merecimento meu. Eles também fizeram parte disso. Então, eu tive muito, muito apoio deles. Então, por que agronomia? Fala pra mim. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai saber. Porque essa fofura que exige o campo pra agronomia e muito ganha, né? Com tanta beleza assim. Daqui a pouquinho você vai saber o porquê. Tchau. 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 Então, a agronomia veio estar na minha vida desde novinha, desde criança, porque a família do meu pai trabalha com isso, né, os meus primos mexem com isso, mexem com o gado, mexem com agricultura, plantação e tudo mais, então, veio muito da família do meu pai, da família da minha mãe também, mas não tanto, da família do meu pai tem muito mais disso, então, acho que o contato, assim, desde a infância com isso, a minha família tem fazenda lá no Paraná, então eu sempre estava lá, sempre, 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 mexendo com o gado, não entendia na época, né, era criança, a gente não sabia o que era, mas sempre estava ali com vaca, com boi, com porco, o meu pai gosta muito disso, tem horto e tudo mais, foi sempre muita infância da minha família, né, acho que a família tem esse... Esse vínculo, né, esse vínculo, né, e a família influencia bastante, então foi bastante assim, é da família do meu pai, né, e... Mas, assim, já passei por vários cursos, já quis vários cursos, já quis zotecnia, que tem contato com agronomia também, mas desisti, já quis medicina veterinária, inclusive, quando acabei seu cursinho, eu pensava em medicina veterinária e agronomia, mas aí eu desisti de medicina veterinária e fui pra agronomia. Escolhi a agronomia pela questão do contato com o campo, né, contato com plantação, contato com animais, com produção animal, eu sempre gostei bastante disso, então, se você gosta de fazenda, tanto quanto eu, vem pra agronomia, que é muito da hora, eu acho, né, não comecei a faculdade ainda, mas eu acho que é... Eu acho que é muito, muito da hora. E aí, trabalhamos o ano todo com a Sofia e começa a chegar próximo das datas dos vestibulares e do Enem. E acabou tendo, né, uma certa incerteza, porque as datas mudaram muito, né, Sofia? Então, nós tínhamos um padrão até 2020 de datas que aconteciam as provas e aí, de repente, 2020, que foi uma caixinha de surpresa, gerou uma certa incerteza, porque as universidades não passavam as datas. Como foi trabalhar com essa incerteza, né, de saber, vai ser online, vai ser presencial, vou, e o risco de me contaminar numa prova, como foi trabalhar isso, Sofia? Nossa, a ansiedade foi lá em cima, porque eu me inscrevi em vários vestibulares, né, e eu não prestei nenhum deles, só prestei da PUC e fiz o Enem. Mas eu me inscrevi na UEPG, na UFR, na UEL, na Unicentro, e até hoje esses vestibulares ainda não aconteceram tudo por causa da pandemia, todos foram adiados. Então, assim, era uma ansiedade horrível, porque às vezes o vestibular era marcado pra tal data, passava um tempo, cinco dias antes eles desmarcavam. Foi o que aconteceu com, acho que é o FPL. Eles marcaram uma data, eu tinha passagem comprada, eu tinha tudo, tudo, tudo pronto, cinco dias antes eles desmarcaram, a ansiedade, assim, foi... Eu ficava pensando, meu, quanto que eu vou prestar vestibular? Nunca, né, eu vou entrar na faculdade ano que vem, só. Então, assim, foi muito complicado, muito complicado. É, o Enem também foi adiado, né, o Enem sempre acontece, acho que mais ou menos em novembro. Primeiro final de semana de novembro, né? É, mais ou menos assim, e foi, tipo, em janeiro. Então, a ansiedade, ela ia lá em cima, era péssimo, péssimo, péssimo. Perdi várias passagens, é, mas tá tudo dando certo. Foi muita ansiedade, muita ansiedade, é uma questão de incerteza, né? Foi o que a pandemia trouxe pra gente. E, principalmente, muita paciência, né? É isso mesmo. E aí, você prestou o Enem e entrou pelo? Sisu. Sisu. Sisu, ampla concorrência, né? Porque a Sofia fez o ensino médio pelo Meta, colégio Meta Particular. Então, ela foi pela ampla concorrência. Então, você que tá aí, que fez o seu ensino médio todo na rede particular e fala, Ah, não vou tentar, porque a ampla concorrência é mais difícil. Olha aqui a Sofia. A Sofia é uma prova que dá certo, né? Como foi esse Enem? Me fala sobre a prova do Enem. Quais as dificuldades que você teve? Como que tava a concorrência do seu curso? Nossa, o Enem esse ano foi pauleira, hein? A questão de linguagens, assim, eu achei bem tranquila. A questão de, não sei se a natureza eu achei de boa até também. O que me pegou, assim, o que eu achei bem bastante foi a questão de humanas. Eu achei... Eu senti falta de questões sobre Brasil, sobre questões mais nacionais, né? Eu achei que tinha muita questão fora disso. Eu achei que eles não focaram muito nisso esse ano. Então, o Enem, assim, foi bem complicado, né? Mas, consegui. E sobre a concorrência do meu curso, eu sei que aconteceu, mas, do nada, um monte de gente quis a cronomia. E a nota de corte do meu curso, ela foi muito alta. Tipo, muito, muito, muito alta em várias faculdades. Lógico que algumas faculdades eram as notas de corte mais baixas, mas aumentou muito, muito, muito as notas de corte de agronomia. Inclusive, a USP chegou a 760 agronomias. Não, fã. Tipo, assim, é muito alto, né? Pra quem concorreu à agronomia há uns anos passados, sabe que a média não era tão alta. E aumentou muito esse ano, muito, muito, muito. Então, a média, assim, de agronomia, tendo em relação a todas as faculdades do Brasil, acho que chegou a 660, 670, mais ou menos, assim. Então, assim, quando eu coloquei minha nota no SISU, eu até falei pra ela, falei, Érica, eu não vou passar, porque as notas de corte, elas aumentam a cada dia, né? A gente tem a atualização meia-noite. Então, tinha atualização, daí eu falava, pera, pera, érica, meu Deus, eu vou desistir, eu vou tentar outra faculdade. E a Érica sabe que eu sempre quis a Federal do Paraná, né? Porque todo mundo é de lá, minha família é de lá, a gente é de lá, então eu sempre queria ir pra lá. Então, eu pensava, não, Érica, eu vou mudar de faculdade, eu vou pra outra faculdade. Porque eu ficava com medo de eu colocar naquela que eu queria e eu não passar. Mas eu coloquei, eu não desisti, eu falei, não, vai ser essa mesmo. E aí eu coloquei a Tecnológica Federal, né? Então, assim, mas o medinho tava ali. Mas a Érica, não, não, deixa lá que vai... É, eu assim, a gente entende, né? Porque pra você que não entende como que rola essa questão de SISU, o aluno faz o Enem e o SISU, ele vai atender as universidades públicas, né? As estaduais e as federais. Então, durante um período aí de quase uma semana, os alunos ficam pegando as médias e colocando em diversas universidades, nível nacional, pra ver aonde a nota encaixa com a média que a faculdade tá pedindo. Tô falando, assim, né? Bem superficial pra que você que tá aí do outro lado não entende muito bem o que é SISU, o que é Enem, como coloca. Então, nesse período que o aluno tem de janela de colocar a nota do SISU, ele roda. Uma hora ele tá na Federal do Paraná, outra hora ele tá no Pernambuco, outra hora ele tá em São Paulo, porque como vai entrando notas, né? Então, ele flutua essas médias até que fecha no último dia e atualiza e você vê se você tá classificada ou não. Você foi pela primeira chamada, né, Sofia? Eu passei na primeira chamada na Federal. Eu lembro que quando eu coloquei a minha nota no SISU, eu coloquei em uma faculdade, agora eu não lembro, mas eu tava, acho que, quinta posição, mais ou menos, aí atualizou a meia-noite e eu já fui pra outra posição. Então, assim, é muito complicado isso, porque atualiza a meia-noite e aí você não sabe, ah, será que eu deixo minha nota lá? Será que eu não deixo? Será que eu tiro? Mas aí eu deixei na Federal e passei, ainda bem, na primeira chamada no campus de dois vizinhos no Paraná, perto de Foz. Quando a Sofia trouxe pra mim, e agora, né? Então, o que a gente leva em consideração? O número de vagas, a nota de corte do curso e a média dela. Então, aí a gente faz, se tem poucas vagas, a nota tá muito alta e a média dela tá bem longe, a gente pede pro aluno trocar e colocar em outra universidade. Quando eu analisei a média dela, falei, Sofia, eu acho que dá. Mantenha aí, sossega o coração, que vai dar certo, né, Sou? Sim, eu lembro. Eu lembro, eu falava, não, Érica, vou mudar, porque não vai dar certo, não, deixa aí. E deu certo, eu passei. Mas, assim, foi uma semana de muito nervosismo, porque o Sisu foi adiado, né? Eles prorrogaram a data do Sisu. Então, eu fiquei uma semana ali, a princípio, enchendo o saco da Érica, falei, é, não, eu vou desistir, eu vou desistir dessa Federal, eu quero outra, porque ele tava com medo. E aí o Sisu foi prorrogado, eu falei, nossa, agora mais uma semana sem dormir, porque eu lembro que eu ficava até meia-noite pra atualizar o Sisu só pra ver. E às vezes eu não ficava até meia-noite, eu ficava até duas horas da manhã, porque você entrava no Sisu e não entrava, né, porque era muita gente. Então, às vezes, eu ficava, tipo, até duas horas da manhã, três horas da manhã tentando atualizar o Sisu. Aí, quando eles prorrogaram o Sisu, eu falei, nossa, agora mais uma semana sem dormir, mas a Erika, não, vai dar certo, vai dar certo, e foi a que eu deixei, né, a que eu sempre quis foi a que eu coloquei no Sisu e a que eu passei. E aí, sua nova caloura de agronomia na Federal. E nós estamos muito felizes por você, viu, Sofia? Parabéns por todo esse esforço. Parabéns por não desistir, né, porque é muito mais fácil a gente desistir. Quando a gente encontra um obstáculo, é muito mais cômodo, ai, não quero, não quero por causa disso, por causa daquilo, porque é difícil, mas se você encontrar, se firmar nos obstáculos, você nunca chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que ir superando obstáculo por obstáculo e pode ser, poderia ser que a Sofia não passasse, mas ela pelo menos não desistiu, ela foi até o final. O que esperar da Sofia Agrônoma? Então, o que esperar da Sofia Agrônoma? Uma profissional bem dedicada, eu espero, né, eu queria muito que as aulas fossem presenciais, mas agora com tudo que está acontecendo, a gente permanece no EAD, eu espero da agronomia, que ela não traga muitos resultados, assim como trouxeram para os meus primos, eu tenho uma prima que também fiz federal, ela passou na agronomia na federal, mas ela já é mais velha que eu, eu espero um dia me tornar uma profissional muito boa na área de agronomia, ser uma engenheira muito boa. Então, se você tem uma fazenda aí, manda aqui para mim, que eu vou cuidar da tua fazenda. Legal! Sofia, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, nós do Mundo Enem desejamos toda a felicidade nessa nova etapa da sua vida, que você consiga alcançar todos os seus objetivos, aí que você buscou, lutou, parabéns por toda a garra, dedicação, e foi muito bom trabalhar com você, foi muito bom ter você aqui no nosso mundo. E você, que está aí em casa, que não sabe se faz cursinho, se não faz, se vem, vem conversar com a gente, vem bater um papo comigo, com a Mariana, com o Felipe, vem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, se você tem alguma dúvida na sua carreira, pode passar por aqui, entre em contato com a gente, que nós teremos um imenso prazer em atender você, e sanar aí as suas dúvidas, ok? Um forte abraço, e até o próximo papo de coordenação.